Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Santo Paraná e hoje trazendo para vocês as leituras das notas de atualização aí, né, dessa nova atualização dos mutantes aí, tem como alvo o tema aí a família Summer, né, que estão ganhando no T4 sem ganhar traje, a filha dele é a Hope Summer, né, chegando aí para vocês, um monte de coisa, né, uma nova missão épica, né, que não está agradando muito o público, mas vai trazer aí, finalmente, a Madeline Prior, né, vai ter o Êxodos, vai ter o nosso queridíssimo Havok, um traje para Rachel Summers e a Hope, né, como personagem deluxe aí, filha é neta do Chicão, acho que é, então aí, é, cara, muita coisa legal, muita coisa não tão legal e a gente vai ler tudo isso aqui, então já peço aí para vocês ficarem até o final do vídeo, tem umas coisas também que eu vou comunicar a vocês sobre a minha ausência, né, nesses dias aí, explicar para vocês aí o que aconteceu, tá, Então já peço, por favor, galera, já começa o vídeo deixando aquele like aí, e se você não for inscrito, se inscrever no canal, tá, eu faço lives de segunda a sexta-feira às 22h, excepcionalmente amanhã, né, hoje a gente vai estar recebendo essa atualização de 8h da manhã, acho que mais ou menos até 4h da manhã, então, de manhã às 8, 9h aí, eu vou estar abrindo live aqui, nessa live eu vou trazer aquele gift, né, que eu fiquei devendo para vocês da última live que caiu, tá, então eu não me esqueci, então vou fazer essa live com sorteio, tá, botar um sorteio aí de um giftzão e também trazer cupom de 300 cristais, então é importante aí vocês amanhã acordarem cedo, né, quem puder acompanhar, vai ser um prazer ter vocês aqui comigo, então vamos começar as leituras, né, detalhes da atualização do dia 16 do 1, tá, ahn, saudações da gente do CM5, e começa a história da invasão da horda demoníaca liberada pela rainha dos duendes, tchau papai, deu o celularzinho dele, tchau, desculpa aí galera, vamos continuar, ahn, demoníaca liberada pela rainha dos duendes e pelos membros do X-Men que tentam impedi-la, será que este mundo em turbulência conseguirá recuperar a paz? apresentamos a atualização de janeiro em comemoração a adição do tema rainha dos duendes, que é a Madeline Prior, né, é, além, é, a rainha do duendes, cheia de, como é? Ciclope, que suportou muitas batalhas com sua habilidade de explosão, recebeu avanço C4, Havoc, um super-herói que libera plasma por todo seu corpo, e Madeline Prior, a rainha dos duendes, cheia de ódio, foram recentemente adicionados como poderes de Tier 3, além disso, Exodus, que ganha força com a confiança das pessoas ao seu redor, e Hopper Summers, que pode absorver e usar a habilidade de todos os mutantes, juntaram-se recentemente ao mundo do Marvel Future Fight, explorar as histórias dos novos super-heróis através da adição da nova Epic Quest, e confira as diversas melhorias, incluindo novos itens relacionados ao rush, que ajudarão o crescimento do herói, ninguém precisa disso, né, mas vamos lá. Quatro heróis, o primeiro é o Havoc, que vai ser aí, Energia Mutante, né, masculino, super-herói. Então ele vai ser adquirido aí, se você for subindo, né, ele vai ser o personagem da missão épica, né, feito Wolverine, feito o Deadpool, aquele personagem que você vai avançando a missão e vai subindo as habilidades dele aí, tá? Então vamos ver aqui, geralmente é bom, porque o custo é um pouquinho menor, né, dependendo aí do personagem. Então ele tem na sua liderança ali um aumento de todos os ataques, né, para todos os aliados, isso aqui é interessante, né, 50% de ataque, então serve pra ele mesmo. Faltou uma passiva, né, pra ele ser bem mais completo. Mas a passiva aí aplica ele mesmo, aumento de 40% do dano de habilidade, mais 20% dano bônus, e redução do dano recebido em 35. Na passiva T1 tem super-armador e um aumento de todas as defesas em 40%, 10% de chance de absorver energia, né, recebida, e aí ele devolve 5% dessa energia que ele recebe aí. Na 1 ele tem ataque de energia, na 2 paralisia, na 3 stun e armadilha, tem capacitação, tem recuperação, tem 10% do dano puro acumulado, né, e devolve aí 1.1% de dano a cada 1% de dano acumulado. Na 4 ele tem silêncio, incapacitação e paralisia, tem 25% de chance de penetrar super-armadura, barreira e imune a todo o dano. Tem visibilidade, um aumento de todos os ataques em 50%, velocidade em 1 e chance crítica em 30. Na 5 ele tem armadilha de novo e tem capacitação, 100% de chance de ficar imune a todo o dano, um aumento de todos os ataques de novo, em 50%, defesa em 40 e velocidade em 1. Só faltou aí nele queimadura, né, não vi aí Burn. Também não vi choque. Então assim, é um personagem que por ser só T3, e ter uma liderança, pelo menos, ele vai servir talvez como líder, não sei, a relevância desse personagem em si. Êxodus, né, talvez a vergonha da profissão dessa atualização, que só vai chegar com a habilidade T2, né. Ele pode ser adquirido por pacote deluxe, mas vai ter aí uma forma de vocês conseguirem ele de graça, dentro da missão épica, né. Eu acho que ele vai ser como um apoiador aliado, né. Aliado, como é? Alternador aliado, acho que é isso. E tem, então, ele tem uma liderança que aplica ele mesmo. Ai, que porcaria, hein. Quando tiver um mutante, aplica ele mesmo 30%. Quando tiver dois mutantes 40%, e quando tiver três mutantes, aplica ele aí 50%, né. Na T2 dá ele super armadura, dá imunidade a todo o dano, quer dizer, não, super armadura, um aumento de todas as defesas, um aumento de dano de habilidade e dano bônus, de 40 e 35. E tem uma passiva aí, que quando debufado, quando debufado, aplica todos os mutantes aí, remove todos os debuts. Então, parece que nós mais votar do PVP, né, pelo que dá pra ver. Cara, a leitura aqui, ó, tem silêncio, capacitação paralisia, silêncio paralisia, queimadura, stun, tem tudo de Bax, mas... Veja o espaço pra esse personagem no meta, tá? Se tiver aí, vocês comentam aí. Roupi, essa aqui talvez seja a mais interessantezinha da atualização, né. Ela vai ser a personagem que vai valer 7.700 cristais, ela vem em combate, mutante feminino, tá? Então, ela vai ser adquirida aí, ó, através do pacote deluxe, que vai custar 7.7k de cristais, tá? Ela tem uma liderança que aplica todos os aliados de mutantes, 30% de todos os ataques, e aplica o Cable. Aumento de 70% para o Cable, meu Deus. Ai, ai, aplica na passiva T2, um aumento de chance de crito garantido, um aumento de dano de habilidade, 35% e dano bom de 35%. Na passiva T1, ela aplica um aumento de todos os ataques físicos, em 35%. E dá, ignora esquiva em 20%. Na 1, tem stun e silêncio, controle mental, e o dano dela vai ser físico, né? Na 2, ela tem armadilha e paralisia. Na 3, queimadura, choque e silêncio. Redução de todas as defesas em 40%, ignora imunidade. 100% de ficar imune a todo o dano, e dá aí um aumento de todos os ataques de 65%. Na 4, tem stun e paralisia de novo, recuperação, invencibilidade, um aumento de 100% por um ataque. Na 5, tem queimadura, sangramento, um aumento de todos os ataques de 65%, chance de crito em 40%, velocidade e 5%, remove capacitação. Ela tá bem completa pra Bax, viu? Tem silêncio, tem queimadura e tem paralisia. Então, quem é o pôr aí, feito eu, recentemente, a nossa queridíssima, nebulosa, que tá aqui, inclusive, ainda, né? Será que ela já veio pra tirar uma dessas personagens? Pode ser que essa seja a personagem aí, da Midi, né? Pra ganhar T4, tô apostando nela. Madeline Prior, a personagem principal, talvez, né? Super vilão, velocidade mutante, olha aí. Aplica a todos aliados, ah, viu? Total PVP, né? Ela vai ser adquirida se você upar todos os personagens da missão época, né? Vocês vão ver isso mais à frente. Ela tem uma liderança que remove debuffs para todos os aliados, né? Ela tem aí uma passiva que aumenta todos os registros de 50, dano de habilidade em 45 e dano bônus em 45. Passiva tem um dela, aplica ela 50% de chance de penetrar a super armadura e tem um aumento de perfuração em 5%. Tá? Também super armadura, aumenta todos os ataques em 30, quer dizer, todas as defesas. Na 1 tem controle mental, na 2 sangramento, redução e recuperação, isso ela aplica os inimigos, incapacitação e paralisia. E aplica ela mesma 25% de chance de recuperar HP e dá 100% de chance de ficar imune a todo dano. Na 3 tem sangramento, redução e recuperação, tem silêncio. Tem barreira, acumula 10% de dano verdadeiro enquanto ataca, e esse dano verdadeiro você acumula 1% a cada 1% de dano acumulado, né? Na 4 tem fratura, tem capacitação e tem panic, né? Tem também recuperação de 1000%, invencibilidade em 6 segundos, um aumento de todos os ataques em 50%, velocidade 5 e chance de critica em 35, ainda remove incapacitação. Na 5 tem sangramento de novo, redução da recuperação, ainda remove elasticidade, tem capacitação removendo todas as vantagens, depois do alvo e tem paralisia. Um novo uniforme aí foi adicionado, em comemoração e atualização temática da Rainha dos Duendes, da Rachel Summers, né? Então, Rachel Summers vai dar uma mudada boa aí, viu? O efeito uniforme dá ela aí, super armadura, aumento das defesas, redução do dano recebido. Na sua liderança, daí a personagem do Força Fence, o aumento da resistência mental, em 40%, né? E remove todos os buffs, os debuffs, né? Dos personagens do Força Fênix. Olha, bem limitado, né? Passiva tem um aplicar ela mesmo, ignore, é, um aumento de chance de esquiva garantida, né? 40%, 35% de penetração para armadura, barreira, escudo, imunidade a todo dano, tá? E também invencibilidade. Então, também PVP, né? Tem stun, tem queimadura, tem armadilha, tem medo, stun de novo, redução da resistência à fogo aí nos inimigos, queimadura, controle mental, incapacitação, paralisia. Cara, é um personagem que já vem meio morta, né? É uma personagem tão legal no jogo, bicho, mas, veio com o traje bem PVP, né? O que não é ruim, mas, ela podia, pelo menos, ter mais utilidade. A piada pronta aí da atualização, o Chicão com T4, né? A habilidade Strike dele, que vai ser Skill 7, dá ele um aumento adicional de perfuração, recuperação de 10%, e dá um aumento de 25%, a cada um segundo, pode acumular até 100%, então, ele pode ficar com 100% de aumento aí, depois de usar a Skill Strike, olha, interessante, hein? O Havoc, Madeline Prior, é... são os T3, né? E essas aqui são os efeitos, né? Logo, dois personagens de energia T3, de uma vez. Tem queimadura, ignora esquiva, aquilo de sempre, né? Essas são as animações, tá? A Rachel Summers, Hope Summers, e Kiri Omega, ganharam o potencial de despertar, tá? É, mesmo de sempre. Essas são as animações. A nova missão épica, né? Contando a história, a jornada do Havoc. Esses são os critérios para vocês adquirirem aí, a Madeline Prior, é só ter esses personagens no T2, não é difícil, né? Talvez, que vai empancar, quem não tiver a Hope Summers, não viu uma forma de adquirir ela, sem ser com a sorte ainda, eu pensei que eles iam dar ela de alguma forma, eu não sei se tá mais abaixo isso. Então vai ter que terminar aí, a missão épica do Havoc, que pelo menos deixar ele ter 2,60, né? E de Omega, a grande maioria tem. É o Chicão, o Cable também, e a Hope, né? Vai ter que ter a Hope aí, um pacote deluxe. Então isso aqui é o preço, né? Do pacote deluxe da Hope Summers, né? Já ganhava 6 estrelas aí, né? E tem... Vocês vão ter a chance de pegar o Êxodo, né? Cara, que piada. Novo item, a Invenção de Odin, que dá um aumento de ataque, e daí aumento de... danos elementais, né? Ó, tem dano de gelo, dano de fogo, isso aqui vai ser bem complicado, né? É... Dano mental... Agora, pra conseguir isso, é que vai ser bom. Um item de Uru amplificado foi adicionado ao amplificar o Uru encantado. Cinco estrelas... Cinco slots de Uru e equipamentos serão amplificados. Isso aí deve vir em pacote, né? Querem vender. Com certeza. Os novos artefatos aí. Novos artefatos, habilidades exclusivas para a Havó, que dá a ele um aumento de... personagens super... heróis e super vilões, né? O do Exo aí, dá... Do Exo dos da... Um aumento de HP para mutantes. Cara, esse... Esse da... Da Rope tá roubado, hein? Dá pra todos os aliados mutantes, um aumento de 15% contra super vilão e redução de dano recebido, né? Pra todos os aliados. Olha só. Da Madeline Pior, aplica ela mesmo aí. Imunidade da quebra de guarda. O HP não abaixa de 1% e dá ela a recuperação de 50%, né? Da... Da Rachel... Da... Ai, meu Deus. Ela reviveu, ó. Caramba. Vários artefatos úteis, viu? E o que de ômega daí aumenta de... Ataque contra super vilão. Cara, esse daqui da Rope... Da Rope não. Da Rope e da Rachel tem que ter, viu? Se quiser utilizar bem, né? Nova temporada do Paz. Novos ícones animados. Esse da Luna tá legal, né? Outras melhorias... O aumento de Pena agora passa de C6 para 9, né? Pena é... Cristal e Micran e Fragmento é Micran. Ok. Estarão disponível na loja. Forma... Consistente. Os 4 heróis de recompensa de contribuição agora estarão disponíveis na loja. Então, ó. Vocês vão pegar na loja. É... Rachel Summoner, Missa Adoração em Mega Sonic, Professor X e Abominação. Acho que eles vão custar cristais, né? Ó, e vocês que não pegaram a Rachel vai poder pegar esses heróis aqui, né? O Abom... O Abominação aí, né? Quem não tem ele pra lida aí do... do Otinho. Olha a hora. Ai... Modo de jogo da batalha temporal foi melhorado. A tela de pop-up finalizando da repetição automática foi melhorada para a exibição na informação de vitória, derrota e recompensa adquirida. Uma nova configuração para ativar ou desativar a repetição automática quando as recompensas da batalha de linha do tempo não puderem mais ser reivindicadas. Foi adicionado. O método de compra dos níveis da batalha do passado futuro de batalha do outro foi melhorado. Claro que foi. Para gastar cristal... Isso aqui aí são ligeiros, né? Recursos de filtragem de uniforme foi aprimorado para facilitar a localização de uniformes desejados. Itens de crescimento de hero incluindo ingresso para aumento de classificação, ingresso para aprimoramento de tipo e mais foram alterados para estar disponível para venda. pegar água para mim tem uma garrafa ali de um litro na... Acho que tem um pouquinho de água na geladeira. Tela de pop-up caramba. Babuzeira, meu Deus. Ai, ai. Agora vocês podem vender aqueles itens que pega... É... Fichinha, né? Bilhete de tipo. Sete. A tela de pop-up de notificação de atualização foi aprimorada para não ser exibida ao atualizar uma opção de coleção do item up. Depois de comprar um item da batalha da Battlefield Shop em Batalha do Outro Mundo a animação foi melhorada para não ser exibida ao tocar no botão desativado. A informação do glossário dos nomes de habilidades foram atualizadas. A usabilidade T4 Strike é a mudança do alvo do inimigo quando o Strike aparece foi melhorada. A modelagem do Ultra na animação T3 e a avança do Nick Fury foi alterada. Itens adquiridos além do limite máximo como recompensa foram aprimorados para ser enviados para a caixa de entrada ao progredir nas fases da Epic Quest. Phoenix Feeder será distribuída de recompensa alternativa ao decorrer recompensa atualização de heróis de nível nativo da Epic Quest que já foi atualizado. as informações de visão geral do personagem foram melhoradas. só falei falei fiquei secão alterar monte de baboseira vamos ver as correções A modelagem de heróis jogava no capítulo 1 da batalha lendária do Homem-Formiga quanto a mania Marvel Studios sendo exibida sombriamente foi corrigida a aparência da Spider-Gwen que através do Spider-Verse não sendo exibida corretamente quando comprada por meio de uma rota específica foi corrigida os detalhes da habilidade Ash na quinta habilidade ativa do Homem-de-Ferro Marvel Studios Endgame e Ten Suite mudando ao atingir o nível 10 foram melhoradas cara só respirando muito muito profundo tá meu a galera xingando cara que que atualização atualização e atualização fraca bicho ai ai eu ainda dei uma chance pra Netmarble viu vídeo promocional de janeiro vamos ver o vídeo vamos ver o vídeo o êxodo bonito né personagem mas serve de que deus tinha tudo tinha tudo pra ser muito muito feroz cara a Madeline Prior é tipo o ctrl c ctrl v né velho é tipo a Jim o cara não tiver nenhum trabalho de nada mudar nem a posição da personagem tá ligado velho meu deus arte principal né que saiu tá legal eu não cobri essas novidades né durante esses dias eu vou explicar o porquê é seguinte galera eu fiquei esses dias aí sem aparecer pra vocês porque eu não tive é eu fiquei sem internet né deu um probleminha no meu provedor de internet então eu fiquei aí é impossibilitado de fazer live de fazer vídeo né pra vocês eu não tava conseguindo fazer upload de quase nada né mal tava dando pra conversar no whatsapp com vocês aí então é por esse motivo eu tive ausente aí mas na última live eu tinha prometido um gift de 20 reais e a promessa tá de pé eu vou fazer amanhã de manhã tá com vocês isso aí além de sortear um cuponzinho né pra vocês aí que acompanharem a live tá então ó a live começa aí tem um cronograma para hoje às 20 horas né então vai começar aí às 20 horas e vai até às 4 horas da manhã né pelo que eu tô vendo aqui então é espero que tudo dê certo né bicho pelo menos é o mínimo que a gente espera aí é do jogo mas pra ser bem sincero tem nada de muito interessante nessa atualização acho que já começou o ano tinha tudo pra começar muito bem com a missão épica sabe muito legal mas isso desmotiva geral muito fraca atualização muito fraca mesmo os caras só querendo empurrar a compra né do deluxe aí e nada de bom nada de bom acho que o melhorzinho ainda é aí a Rope né pra quem faz Bax e alguns personagens podem ser utilizados ver você só vai utilizar bem os personagens se você tiver o artefato né mais aí uma venda casada né isso é totalmente irregular do meu ponto de vista né a a a Madeline Prior vai ter aquele mesmo aquela mesma vantagem pra quem pegou o artefato da da Rela sabe que o HP não abaixa de um de HP depois ela vai e recupera e quem for pegar a 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 aquele revive né então personagens que são provavelmente vão ficar úteis com o artefato né então eu acho isso um uma mecânica retrógrada demais e e maliciosa não tem condições de buscar isso aí tem que tentar isso na sorte é desleal tá fica aqui minha meu repúdio e minha indignação tá uma atualização muito fraca eu vou tentar cobrir o que puder vou fazer na maciota mas eu não garanto a vocês grandes conteúdos dessa atualização né vou tentar fazer o que der e o que eu puder beleza e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo galera deixa aquele like aí comenta aí como vocês estão se sentindo com relação a essa atualização se vocês estão nesse hype é ou nessa lamura igual o Celtinho aqui tamo junto até o próximo vídeo online fui e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho